Então, item 3, processos, corretora 1.500, 11.03.2016-58. Reajuste da área de farinol de 2016 da CPFL Piratininga, vigorará a partir de 23 de outubro de 2016. Diretor-relator, Dr. Reif Barros. A CPFL Piratininga é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 1,6 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento na hora de 4,15 bilhões. A resolução em 1972, de 20 de outubro de 2015, homologou o resultado da 4ª Revisão Tarifária Periódica da CPFL, que apresentou um efeito médio tarifário de 21,11% para os consumidores da distribuidora em relação às tarifas homologadas na RTE de 2015. A Piratininga, por meio da Carta 111-RR-CPFL de 2015, emitida em 4 de novembro de 2015, apresentou pedido de reconsideração contra a resolução que homologou a sua 4ª Revisão Tarifária Periódica, questionando os custos operacionais, base de remuneração regulatória, contratos bilaterais nos custos de compra de energia, reversão da RTE e o cálculo da sobrecontratação. A SGT, através da nota técnica 315, consolidou o seu posicionamento e das áreas envolvidas, na qual recomendou o provimento parcial, considerando procedente os pedidos relativos à base de remuneração, contratos bilaterais e o cálculo da sobrecontratação. Os efeitos desse provimento parcial serão refletidos no atual cálculo tarifário da distribuidora. A SGT, pela nota técnica 343, de 3 de outubro de 2016, consolidou o cálculo de reajuste de 2016 da CPFL Piratininga. No dia 14 de outubro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CPFL Piratininga, as planilhas finais do cálculo da RTE de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, 17 de março de 2015, que aprovou a revisão de submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORETE. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não se manifestou nesse caso formalmente, mas é um caso de reajuste tarifário, que basicamente envolve a aplicação das normas pertinentes do contrato de concessão e da regulação da ANEL. Então, sendo assim, como o cálculo tarifário é uma questão eminentemente técnica, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. O reajuste tarifário da CPFL Piratininga leva a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos 24,18, sendo menos 30,22 para os consumidores em alta tensão e menos 10 e menos 19,48 para os consumidores em baixa tensão. Esse efeito do reajuste da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão. A retirada dos componentes financeiros estabelecido na IRT-EP de 2015, que é vigorada até a data do reajuste em processamento. E a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. Quando nós analisamos o gráfico 1, o gráfico 1, nós temos o valor final, o efeito médio percebido pelo consumidor, que é a soma dos componentes de encargos setoriais, que teve um valor negativo de 3,18, custo da transmissão, um valor positivo, mais de baixa quantidade, 0,10%, custo de aquisição de energia também negativo, 3,94, atribuição 1,67, componentes financeiros, menos 7,19%, e o efeito da retirada dos financeiros da ordem de 11,63. Quando nós consideramos só os componentes financeiros envolvidos, isso leva a patamar de 18%, da ordem de 18%. Portanto, a composição de todos esses custos levaria um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de menos de 24,18%. Na tabela 2, nós temos os índices de custos que conduziram ao efeito médio, e aí percebam que na parcela A, temos uma avaliação negativa de menos 8,49%, os encargos setoriais também negativa de 11,06%, o custo da transmissão é um valor positivo, 2,23%, tal sorte que o custo de aquisição de energia também negativo de menos 8,0%, e a parcela B, o valor positivo de 9,60%. Tudo isso levou a um IRT econômico de menos 5,35%. Quando nós fazemos as considerações sobre os efeitos componente financeiro, do processo atual, menos 7,69%, a retirada de componente financeiro de menos 11,63%, leva aquele valor já citado de menos 24,18%, efeito médio percebido pelo consumidor. Na tabela, no gráfico 2, nós temos o efeito por modalidade de aquisição de energia, que aí reflete os principais contratos da concessionária, mas vamos direto para a tabela a seguir, a tabela 3, porque aí a tabela 3 reflete o gráfico anterior. Na tabela 3, nós temos os tipos de contratos, utilizados pela concessionária, os montantes de energia e os custos unitários. Eu chamaria a atenção aqui, primeiro pela avaliação dos custos de contratos de CCR de disponibilidade, um valor considerável 35,37%, dos contratos existentes de 15,60%, nova alternativa 2, uma avaliação de 7,4%, nova alternativa CCR de quantidade de 8,75%, Madeira e Belo Monte 6,52%, bilateral 6,5%, cota ANGRA 1 e 3, 27,27%, cotas da lei 12.783, também valores 82,88%, e aí vem a grande, eu diria assim, o impacto que teve não só dos custos dos componentes financeiros, mas também da redução substancial dos custos da energia proveniente de Itaipu. Teve uma redução de menos 44,3%, e aí Proinfa, que são valores pequenos, de 35,54%. Então, tudo isso, quando fazemos a composição de toda essa avaliação dos principais itens envolvidos, nós temos no processo anterior, no valor da média de 203,12%, e nesse processo, um valor médio de 186,50%, portanto, uma redução substancial do valor do preço da energia, quando fazemos a composição dos principais contratos da distribuidora, da ordem de menos 8,2%. Nos gráficos 3 e 4, eu vou direto ao gráfico 4, que é o gráfico que tem a composição da receita com tributos. Na composição da receita com tributos, nós temos um custo da distribuição, que corresponde a 15,6%, o custo da energia, 37,2%, custo da transmissão, 3,9%, encargos setoriais, 21%, e os encargos de tributos, impostos, na ordem de 22,2%, onde ICMS corresponde a 17,6%, e PISCOFIN de 4%. Em seguida, nós temos os componentes financeiros da tabela 4, que já foram referenciados anteriormente, e eu passaria para o gráfico 5. Esse gráfico é um gráfico representativo, porque estabelece uma trajetória da tarifa B1 residencial, um caso específico da tarifa B1 residencial, quando comparamos também com uma trajetória da variação de GPM e também de IPCA, isso no período de outubro de 2007 para agora outubro de 2016. Então percebam que há um determinado momento, em 2015, fruto daquele reajuste extraordinário, há uma superação do valor da tarifa B1, quando nós comparamos com esses dois indicadores, mas a partir desse reajuste de 2016, com essa redução de menos de 24% de efeito médio percebido pelo consumidor, a tarifa passa a um valor de R$ 411,36. Com relação à CDE, o valor a ser estabelecido para repasse da Eletrobras à Piratininga, na competência de outubro de 2016 a setembro de 2017, será da ordem de R$ 6.794.335,60. Diante do exposto, que consta no processo 48.500.011.03.2016, disto 5.8, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Piratininga, a vigorar a partir de 27 de agosto de 2016, que conduz ao efeito médio a CPFL 17 de outubro, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 24,18%, sendo menos 30,22% para os consumidores em alta tensão e menos 19,48% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, turde as tarifas de energia elétrica, TE, aplicadas aos consumidores usados da CPFL Piratininga, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dita, aprovar os valores da previsão anual do encargo do serviço de sistema e do encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL Piratininga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Bem, aqui como relatado, segue a tendência das empresas que têm passado pelo processo tarifário no ano de 2016, em especial aquelas que se aproximam do final do ano, que carregam um efeito financeiro da CVA bastante representativo. Então, no caso da Piratininga, exemplo de outras empresas, o conjunto dos encargos, especialmente em função da redução da CDE, que impactou de maneira importante, os 3,18 pontos percentuais no IRT, a redução da compra de energia, como ressaltou o Dr. Reiv, especialmente em função da redução também da energia do Teipu, quer seja pela redução em dólar, quer seja pela variação do dólar no período, também contribuiu de maneira importante, o conjunto das compras de energia é mais quase 4 pontos percentuais. A parcela B seguiu a tendência normal da atualização, um pouco impactante, e o grande impacto foi na questão dos financeiros. Tanto o financeiro do ano, que é um financeiro negativo, dado o acúmulo desse redução, tanto do custo da energia como da CDE, os 7,19 pontos percentuais de financeiro negativo que entra no ano, e mais o financeiro do ano anterior, que aí sim era um financeiro positivo, que ao sair ele retira o valor da tarifa, e mais esses 11,68 pontos negativos, que aí totaliza os 24,18 pontos, que é uma redução muito significativa na tarifa. Inclusive leva a tarifa para o patamar, para o B1, residencial, como mostra o gráfico, lá para 411, que é um patamar bastante baixo, certamente uma das mais baixas no ranking das tarifas divulgadas pela ANEL. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Piratininga, Companhia Piratininga de Força e Luz, a vigorar a partir de 27 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 24,18%, sendo de menos 30,22% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 19,48% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores, usuários da CPFL Piratininga, estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificado como DITS de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual do encargo de serviço de sistema e de energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da CPFL Piratininga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo vídeo.